E ainda falando em entretenimento, começa hoje a 14ª edição da Festa do Milho de Buritama. Quem for ao evento vai se deliciar com pratos típicos e ainda ajudar a Santa Casa da Cidade. O Lucas Piccolo volta pra contar pra gente como é que estão os preparativos desta grande festa. Lucas Piccolo, eu tô vendo a galera debulhando as espigas ali, tem muita comida boa que já deve estar sendo preparada, né? Rafa, a preparação aqui já está a todo vapor. Começou no dia de ontem, segue até hoje aí pra deixar tudo pronto pra esse evento que começa hoje à noite, às 7 horas da noite. As preparações estão sendo aqui na Igreja dos Santos Reis, em Buritama, mais o evento principal lá no Recinto de Exposições da Cidade. Olha o tanto de milho, Rafa, que está sendo descascado aqui. É um trabalho todo voluntário, o evento é gratuito também, as pessoas não pagam pra entrar, elas só vão pagar realmente ali os pratos que elas vão consumir. Então só lembrando, 10, 11 e 12 de fevereiro, hoje, amanhã e segunda-feira, no Recinto de Exposições, aqui de Buritama, às 7 horas da noite. Quem for entrar aqui pra consumir, claro, esses alimentos, como eu disse, vai ter que pagar, mas é uma causa mais do que especial, não é simplesmente pra consumir esses alimentos com milho, porque todo esse valor arrecadado vai ser destinado pra área da saúde aqui da cidade de Buritama. Quem vai conversar mais com a gente sobre essa arrecadação é a Mara, ela que é nutricionista aqui da Santa Casa de Buritama. A entrada por evento, Mara, é gratuita. Quem for consumir esse valor que vai ser arrecadado, vai ser destinado pra quê? É, boa tarde a todos. Toda a renda será revertida pra Santa Casa de Buritama, que atende mais 4 municípios vizinhos, e essa renda, ela vai ser destinada pra reformar o nosso almoxerifado. Então, além da cidade de Buritama, todos os municípios também que serão beneficiados, né? Sim, a gente abrange mais 4 municípios com atendimentos, né, e a gente visa atender todo mundo de forma bem, e pra isso a gente precisa de recursos. E esse recurso também é pra custeio, reformas de instalações, e isso atende melhor cada munícipe. Perfeito. E quais são os pratos principais que o pessoal vai encontrar aqui quando vier na Festa do Milho? O cardápio é bem vasto, nós temos muitas coisas. Temos bolo de milho, milho cozido, cural, escondidinho de carne seca, sorvete de milho, vamos ter também vários tipos de porções, porção de frango a passarinho, porção de porco, porção de torresmo, além de bebidas em geral, chope, gelado e tudo isso. Posso convidar então pro pessoal comparecer aqui na Festa do Milho hoje à noite? A Festa do Milho, ela vai ser realizada no recinto de exposições, hoje a partir das 19 horas, e ela segue até segunda-feira, então é sábado, domingo e segunda-feira, são três dias, e eu convido todo mundo, população de Buritama, região, pra vir prestigiar e ajudar, né, visto que é um evento totalmente beneficente pra nossa Santa Casa. Explica pra gente então, Mara, qual que é o carro-chefe do evento? O carro-chefe que todo mundo procura é a quenga de frango, que é essa daqui. Essa daí? É maravilhosa, se você quiser provar... Vou ter que provar ao vivo então. Prova que você vai adorar. Será que eu vou gostar? Vai amar. Eu confesso que eu não lembro de ter comido não, viu, Rafa? Mas vou tentar aqui, ó, pegar um pouquinho. Hum, gostosa, hein, Mara? O que que vai nessa quenga aqui de ingrediente? A base é milho verde, né, e peito de frango, coxa sobre coxa, e o tempero todo especial, que é muito carinho e amor. Certinho, obrigado pelas informações, Mara. Tá, então, Rafa, é as informações da Nutricionista da Santa Casa de Buritama, tudo feito com muito amor. Quando eu vou ficar por aqui até sete horas da noite, comendo aqui a quenga, sorvete de milho também, você toca o nosso jornal aí do estúdio. Cuidado com os pratos aí, hein, Lucas? Cuidado com esses pratos aí da festa do milho. Eu achei interessante que a galera pode fazer uma refeição completa. Tem prato salgado, tem prato doce, tem bebida, tem torresmo. Nossa, escondidinho de carne seca. Maravilhoso esse evento. Continua comendo aí, que você já pôs a colher da boca no pote, vai ter que levar esse pote inteiro embora, não vai deixar aí. E reparte com o Juninho o nosso cinegrafo. É meu, é meu, é meu. Cobou. Acum. Cara, agora é meu, é meu. Eu vou o meu deus só.